Música Mas por que que não botou o Brasil? Eu não tô entendendo a apologia argentina. Dessa vez as referências maiores são ligadas à Argentina, né? Que essa Copa foi a Copa do Maradona. Não tem como a gente falar dessa Copa sem falar do Maradona. Golzinho de mão do Maradona? Gol do Maradona, inesquecível, né? Botou a mão, catucou. Você quer catucar? Catucar é empurrar a bola com a mão. Música Muito bacana, muito bacana. A única coisa, mais ou menos, é que é a Argentina, né? Quando as pessoas conhecem o projeto e acabam sabendo que os painéis estão contando a história das Copas, eu acho que eles vão entender melhor e vão aceitar melhor, né? Mas é bem provável que depois da Copa alguém vem aí e desenha um bigodinho ali no Maradona, sei lá, bota uma camisa do Brasil nele. Música Ganhar deles é muito bom. A gente vai ter alguém pra gente rir, brincar, zoar. Música Música